Estamos aqui em Talbatena, rodovia Presidente Dutra Quase ali chegando perto da Carvalho Pinto Fixar aqui melhor o negócio Hoje eu vou filmar Antes que eles me filmem, deixe que eu filme, né? O nosso amigo ali, ó O Eder Félix Lá de Campos de Jordão Ele já vai estar me esperando ali perto do viaduto lá Vamos fazer um vídeo aqui pra nós dar saudações pra ele aí Já que ele vai me esperar ali Deve estar querendo me flogar Me pegar ali na foto Antes que ele me pegue, eu vou fazer eu filmar ele aqui São 14 horas e... E 35 minutos São 14 horas e 35 minutos, tô louco, né? Quase 3 horas já Na tarde, hoje dia 4 de abril de 2015 Rodovia Presidente Dutra Estado de São Paulo, sentido... São Paulo, sentido sul Indo pra casa Carregado Tô levinho hoje, 30 toneladas Vou fazer o carregamento Já fiz o carregamento aí Vou... Passar em casa Passar o domingo, se Deus quiser Dê certinho Passar o domingo em casa E daí segunda-feira Dá pra umas 9 horas, 10 horas Eu saio... Pra Erechim e Rio Grande do Sul Pegar 153 ali e tal Passar lá a Concórdia Vambora Aqui eu vou pegar a direita aqui Bem direita, hein? Vocês veem essa... Essa câmera pequenininha Como se tivesse invertida Parece que eu tô dirigindo Do lado direito O caminhão Mas não é É que é a câmera invertida É a câmera do celular Ela filma do... A câmera da frente E a câmera de trás Ao mesmo tempo Então dá a impressão Que tá invertido O lado do caminhão Mas não é não É assim É como se você estivesse Olhando no espelho Então ela dá essa impressão Que tá invertido Vamos ver Ele falou que a espirala Ele bate em adulto ali Ah, pô, o cara andou 100 quilômetros Esses caras são doidos O cara andou 100 quilômetros De moto Pra ele me ver ali Me conhecer É, não tem preço, né, cara Não tem valor Coisa que pague isso aí O quê? A gente sente Uma felicidade muito grande O pessoal tá seguindo a gente Acompanhando Uma galera aí Bacana E fazendo amizade Com tudo que é lá Com todo mundo O pessoal vem Fica ajudando aí Tá lá, ó De moto, ó Dá uma grana Tá esperando ali, ó Ó lá, de moto Ah, não vai tirar foto minha não, pô Tira foto de meu caminhão, pô Ah, não vai tirar foto meu caminhão, não? Não vai tirar foto meu caminhão, pô? Falou, galera Até depois Pô, tá recusando Ele não quer tirar foto meu caminhão, não? Pô, não quer tirar foto meu caminhão, não? Ó o flogueiro aí Ó, o cara escondeu a máquina, rapaz O cara não quer tirar foto meu caminhão Sabe por que não é qualificado? Pô, que isso, rapaz Olha o tamanho da máquina do homem ali, ó Que que é isso Uma baita do homem com Olha aí, açuda, ó O cara com uma máquina dessa aí Não tá Não quer me tirar foto Mas é o jaguara mesmo Falou, galera Isso aí é o Félix Isso aí, ó Vindo visitar a gente aí Tá ali com a muriçoca dela, ó Com as botas de catar-segui Vamos apertar as munheca dela ali Até depois Com as botas de catar-segui